O que você quer dizer para o seu papai? Pode falar mais alto. O que você quer falar para o seu papai? Pode falar alto, filho. A mãe não vai ficar triste. O que você falou? O que você fala para a mamãe? Ainda! Karine? Mãe? Karine? Muito saudade? Muito saudade. De quem? Papai. Muita mesmo? Muita mesmo. Um dia você vai ver se o papai te montar. Falta o papai. Hã? Falta o papai. O papai vai voltar? Minha foto é o papai. Então, tá. Então, tá. Então, tá.